Escutai-me, ricos e pobres, todos juntos sejam atentos. Escutai-me, ricos e pobres, todos juntos, sedes atentos. Escutai importantes, escutai simples, escutai medianos, escutai ricos, escutai pobres, escutai os que estão longe, escutai os que estão perto, escutai todos, sedes atentos, Deus está falando. Escute, revoltado, escute, você que é paciente, escute você que é manso, escute você que é impietoso, escutai, escutai, silencie por um instante. Fique atento, Deus fala, se manifesta, sinaliza, escutai, diz a palavra do céu, a convocação do céu. Fique atento, para não perder, para não ser empobrecido, para não passar despercebido para você. Escutai, 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 sede atento, todos podem ver, todos podem ouvir, todos podem perceber, porque a sua voz se faz ouvir, é ele que se faz ouvir, não depende da nossa capacidade, é ele que se faz ouvir, de nossa parte, acolhimento, desejo, sincera aprovação, sincera audição, atenção, sincera atenção, escutai, sede atento, porque o Senhor está passando, falando, se manifestando, cuidado, cuidado, porque a graça pode passar. Tende misericórdia de mim, Senhor, dá-me ouvidos, dá-me atenção, para ver, ouvir e perceber, Tua ação no meio de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre a mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, me escutai, sede atento. Glória ao Pai, do Espírito Santo, me escutai, sede atento.